Se é verão ou inverno Não importa a estação pra ter Clareado o desejo De estação para viver A certeza de ser uma só vez Toda uma história que alguém um dia fez Como é tempo de sentir a cor e a luz Em meu coração Um invisível fio Que me conduz Alacazum? 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 Obrigado.